Olha, mas era isso que eu ia pedir, falei, olha... Ai, acabou a poça aí agora, hein? Tinha uma poça aí? É? Uma coisa que você não viu a poça aí. Eu não tinha visto, rapaz. Ai, quando subia, ficava fecheio de ar. É mesmo? Quando lavava, ficava fecheio de ar. Eu vou tomar café agora. Então, e depois de uma terra aqui... Luiz Carlos, tô... Eu já queria mandar aquela, já, hein? Ei, meu Deus do céu. Eu vou lá comprar um pãozinho pra nós, tio? Ah, é? Certo. É pão fresco ou não? É pão fresco. Ah, é de quando, vó, esse pão? De onde? Ah, vou lá buscar. De bicicleta, um minuto. Nós pegamos um pão fresco. Isso aí, né? Aquele coisa do chope. O pessoal... Eu avisei o pessoal do chope pra eles virem buscar. Sobrou 10 litros. Aí a gente toma outro dia. Tá bom? Tá bom? Ah, eles vêm buscar esse aí? Larga um cheio aí? Não. Eles vão vir buscar o equipamento, tudo. Tá bom? E esse daqui é deles? É deles, pô. É deles. A gente não usou. A gente vai devolver. A gente não usou, entendeu? Eles vão vir buscar lá depois, tá bom? E aí vai ficar 10 litros pra gente... Você já avisou? Eu avisei. Eu acabei de avisar. Você vai levar tudo? Só o barrilzinho de 10 litros que vai ficar. Vai ficar? Aí a gente... Vai buscar os maquinários. Isso. A gente encomenda o chope outro dia. Tá bom?